Amigos do Ronda, bem-vindos. Estamos chegando de novo com o Ronda na TV. Como você sempre sabe, já está sabendo há muito tempo, todas as quartas-feiras o nosso programa acontece ao vivo às 13 horas. Tem reprise às 19h30. Muito obrigado. Carinho de vocês da parte da noite e parte da manhã. Que nós, é claro, aqui temos a obrigação de fazer jornalismo para todos os horários. E é isso que fazemos aqui. Muito obrigado por nos acompanharem. Hoje eu quero falar sobre um menor que, segundo informações policiais, esse menor teria participado do caso do incêndio. A escola acabou com o Bernardo, lembra? No mês de janeiro? Pois é. Depois, esse menor também participou de vários furtos que aconteceram pela cidade. Em um deles, furtou a casa de um policial militar. Foi vender o produto e entregar o produto numa suposta boca de fumo no bairro Planalto. E ontem, ele foi flagrado mais uma vez com produto de furto de novo. Dessa vez, bicicletas. Agora, pergunta do Ronda. Será que esse menor ou esses menores, um grupo de sete menores com 12 anos de idade, 12 para 13, resolveram furtar? E estão furtando pela cidade, vários bairros. Será que eles não estão em situação de risco? Daqui a pouco, eu vou falar com a delegada responsável para apurar esse tipo de crime. e responsável por adolescentes, crimes que envolvem adolescentes. Ela mesmo vai falar a respeito disso. Agora, eu tenho um vídeo flagrante de um passo a passo de uma operação policial que aconteceu, sabe aonde? Em Sooretama. Lá, a polícia invadiu uma residência. E ela conta em detalhes. Vai chegando, sobe uma escada e, de repente, ela estourou, na verdade, uma boca de fumo. Eu tenho esse vídeo? Põe no ar. Mais uma apreensão de drogas aqui no bairro centro de Sooretama. Os traficantes dessa vez aí, resolveram alugar uma casa aqui no centro, para poder não levantar suspeito. Vários moradores aqui, honestos. Inclusive, a casa aqui que eles estavam utilizando. Não chamar a atenção. Mas aí, com... Fazer nossos anônimos, a gente conseguiu enrolar isso aí. Fazer mais essa apreensão aí. Duas crianças dentro da casa. Pessoal, além de vender drogas aqui, fazer uso. Parar as tocas aí de maconha. Pessoal, bastante drogas. E é nada não. Dinheiro. Não adianta. Enquanto... Não botaram na cabeça que não adianta vender drogas em Sooretama, vai ser isso aqui, ó. Todos nunca foram presos. Tá vendo aí? Foram quatro pessoas presas. A polícia levou para a cadeia os traficantes. Segundo informações policiais, estavam com 101 pedras de craque e 103 papelotes de maconha. Foram deixados na delegacia da cidade. Trabalho da polícia de Sooretama, que a gente precisa mostrar aqui o que está acontecendo com a polícia militar e a polícia civil local. É assim que começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Estamos de volta. E agora eu quero relatar o caso de um menor que está no mundo do crime. Tem apenas 12 anos de idade, mas já passou por vários bairros cometendo furtos. Gente com tão pouca idade, é um dos menores mais conhecidos da PM e também da polícia civil. É tanto que já bate uma preocupação na polícia civil sobre o que pode acontecer com esse menor, já que ele está no mundo do crime cometendo furtos. Recentemente, foi vender produtos de furto em uma boca de fumo. Ele também comercializa produtos de furto pela cidade e aí foi flagrado. Porém, apreendido e reintegrado à família. Apreendido e reintegrado à família. Foram diversas vezes. Lembra do caso do fogo lá na escola Caboclo Bernardo? Ele também aparece nessas imagens. Eu apurei que existe um grupo de sete adolescentes com idades entre 12 e 13 anos que estão nessa. Resolveram furtar e estão no mundo do crime. Seguramente foram aliciados antes, mas estão. Apreenderam a furtar e agora estão comandando furtos pela cidade. Mas não há um risco nesses menores estarem ainda no mundo do crime da forma que estão? Então, eu conversei com a delegada que se responsabiliza por receber essas informações que envolvem menores na 16ª Delegacia Regional. E ela mesmo fala que há sim o risco e é necessário tomar providências. Põe no ar. A polícia voltou a apreender bicicletas que foram furtadas em diferentes bairros de Linhares. Nas proximidades da rodoviária da cidade, um veículo foi encontrado. E através de denúncias da sociedade. O maior problema constatado neste caso, além do crime de furto, foi quem o praticou. De acordo com a polícia, foi um menor de idade que acabou de entrar na adolescência. Mais que isso, mesmo com pouca idade, 12 anos, é um velho conhecido dos policiais. Dados levantados mostram que o autor deste furto esteve envolvido no mês de janeiro no caso do incêndio provocado criminosamente contra a escola Caboclo Bernardo, no bairro Planalto. Depois disso, o mesmo menor, com a ajuda de colegas também adolescentes, praticaram furtos diversos no bairro Nova Esperança. Entre os produtos que conseguiram levar, estavam um cordão de ouro furtado dentro da casa de um policial militar e um computador, que foi parar em uma boca de fumo do bairro Planalto. Mais uma vez, os envolvidos menores foram apreendidos. No caso de ontem, após o furto da bicicleta, o menor que faz parte de um grupo de adolescentes que tem cometido esses crimes em bairros diferentes de Linhares foi apreendido. Em seguida, reintegrado à família. Isso tem se tornado um grande problema para os policiais. Doutora Suzana, delegada responsável por analisar casos que envolvem adolescentes, explicou o porquê das seguidas apreensões e reintegrações. No caso desses adolescentes, de fato, agora tem se destacado essa reiteração. Todavia, a gente ainda, mesmo antes da reiteração, depende de uma ordem judicial para proceder à apreensão. Não há uma apreensão, digamos, flagrancial, que compete à polícia fazer. Eles não podem ser apreendidos sem uma ordem judicial. Então, essa é a legislação aplicável a esses adolescentes. Então, por isso que, quando eles são flagrados praticando ato infracional, ou seja, atos que se assemelham a crimes, como no caso deles, furtos, a gente não pode proceder à imediata apreensão, porque não é um ato infracional com grave violência, com grave ameaça e violência. A própria delegada admite que, praticando crimes como estão, os adolescentes ficam em situação de risco iminente. Estão numa situação de vulnerabilidade manifesta, até por, acabam, esses furtos reiterados, provocam desafetos, né? Certamente, tem a vingança com as próprias mãos, que, em que pese não seja legal, não seja legítimo, as pessoas acabam querendo perpetrar. Então, os adolescentes acabam, sim, adentrando numa situação de risco, o que também autoriza a internação, mas, mediante uma representação, mediante autorização judicial, o que já está sendo providenciado e debatido com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Há vários problemas nesta grave situação. Quando são reintegrados, os policiais se deparam com famílias que não querem mais receber os menores e constata envolvidos que não têm família no município. A lei determina que, uma vez que não é autorizada a apreensão para a internação cautelar, esses menores devem ser imediatamente reintegrados aos pais ou responsável legal. Então, algumas vezes nós nos deparamos com isso, a dificuldade de reintegrar esse menor ao pai ou responsável. É onde entra o papel do Conselho Tutelar, uma vez que o Conselho Tutelar é responsável pela proteção desses menores em garantir o melhor interesse do menor, garantir todos os seus direitos. E aí a gente tem que nos recorrermos à decisão judicial para, de repente, um abrigo provisório, até um contato com essas famílias. Mas, em regra geral, o menor deve ser integrado para o pai ou o responsável legal. Interval de comerciais depois de um assunto tão polêmico e sério desses. Daqui a pouco de volta eu tenho outras informações no Ronda. Lembra da história dos trevos aqui da cidade? Eu falei sobre trânsito e os trevos devem sair. Na verdade, serão retirados já, não é? E tem obras na BR-101 causando transtornos. Daqui a pouco eu vou contar essas histórias no Ronda. Estamos de volta com o Ronda na TV. Gente, eu quero abraçar a todos que estão em Jacupemba. Olha só, Jacupemba, Aracruz. Lá o povo não perde o Ronda e, aliás, participa comigo. Participa, aliás, nas redes sociais, inclusive no WhatsApp. 998506060. Você pode mandar para mim todos os seus questionamentos que, uma vez não sendo usados aqui, se não der tempo, eu vou usar no Ronda da cidade que acontece na Rádio Cultura M. Pode ir lá. A audiência é muito boa também. Tem mais tempo para abordar as situações que a gente também aborda aqui na TV. Os trevos da BR-101, nesse trecho da BR que corta a cidade de Linhares, vão ser retirados. O anúncio foi feito pela Eco-101 depois de um projeto que foi apresentado pelo Poder Público Municipal de Linhares. Será que a retirada desses trevos vai ajudar, de fato, a inibir, pelo menos, o número de acidentes que acontecem nesse trecho, que apresenta muitos atropelamentos, mortes violentas também? As informações. Põe no ar. O perímetro urbano de Linhares é considerado pela Polícia Rodoviária Federal um dos trechos mais perigosos da BR-101. O índice de acidentes é elevado. E levando em conta essa estatística e o aumento da frota de carros na cidade, um projeto foi apresentado pelo Poder Executivo para que os trevos com rotatórias sejam reestruturados em linha reta. No total, cinco cruzamentos da BR-101 em Linhares vão sofrer mudanças nos próximos meses. A proposta é melhorar o trevo que liga os bairros Centro e Araçá, o que liga os bairros Conceição e Shell, o que liga os bairros BNH e Conceição, o que liga os bairros Lagoa do Meio e Três Barras e o trevo do bairro São José. Com certeza isso vai desafogar um pouco o trânsito, minimizando esse número de acidentes que tem ocorrido nesses trevos que passam aqui por dentro da nossa cidade. A empresa responsável pelas alterações em cinco trevos aqui do município de Linhares é a Eco-101, concessionária, que administra a rodovia. O início das obras em três trevos, incluindo este daqui, que liga o bairro Araçá ao centro, está previsto para o início do mês de julho. A partir daí, a empresa responsável tem 90 dias para concluir as obras. A única garantia que nós temos da Eco-101 é a palavra. Então, eles estiveram reunidos com um grupo de pessoas aqui da cidade, com a própria prefeitura municipal de Linhares. Se não cumprir, nós vamos atrás novamente, e vamos pedir novamente que eles venham, assim, dar uma resposta para a nossa cidade. Nas ruas, a população é a favor do projeto de reestruturação dos trevos. Se for trevo reto, vai melhorar muito, porque aqui, na hora que curva aqui, caminhão pega, igual já morreu alguém ali no curvano, vai melhorar e muito. Eu acho que vai ser ótimo. Vai melhorar. Porque a rotatória, às vezes, atrapalha, né? E se for uma coisa bem feita, bem sinalizada, vai melhorar. Prova de melhorar, né? Se for em benefício dos motoristas e da população de Linhares, eu concordo. Tem que ser em benefício da população, né? Não só de alguns, né? Tem que ser em geral, que sirva para todo mundo. Além da retirada das rotatórias, os cruzamentos vão ganhar semáforos inteligentes. Já nos pontos de ônibus, serão construídas baias para facilitar o embarque e desembarque de passageiros. Tomara que sim. A gente fica daqui, né? Torcendo para que essa, de fato, seja uma atitude para acabar ou pelo menos inibir em bom número, em boa escala, esses acidentes ou atropelamentos. Eu sempre lembro aqui que, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal, são dados importantes. Esse trecho faz parte de um dos mais perigosos do Brasil. É o quinto mais perigoso do Brasil porque apresenta número muito alto de mortes violentas no trânsito. Tem que ser coibido. Alguém precisa fazer, de fato, alguma coisa, não é? Por falar nisso, tem obras na BR-101 e já provocando transtornos. Eu tenho essas informações? Põe no ar. As filas de carros se formavam a todo momento dos dois lados da ponte Joaquim Calmon durante toda a terça-feira. Quem precisou passar nesse trecho da BR-101 encontrou a ponte em obras e o trânsito lento. Os motoristas tiveram de aguardar cerca de 10 minutos para seguir viagem. Isso é bom para a gente, né? Porque se é questão de ajuda da BR, né? Porque a gente precisa muito. Não atrapalha, não. Para mim, acho que não atrapalha, não. É ruim, né? Porque geralmente a gente sempre marca um compromisso, né? Depois do trabalho. E não é sempre o que acontece. Geralmente é inesperado. Tem gente que marca uma consulta médica. Aí perde o horário, tem que remarcar. Entendeu? É, atrasa um pouco, né? Mas acho que é melhorar para nós, né? Atrapalhar atrapalha. Só que é necessário. Então a gente tem que ficar à mercê deles mesmo. Não tem jeito. Atrapalha sim porque a gente tem um horário marcado para poder chegar nas empresas, né? E acaba não cumprindo o combinado com os clientes. E trabalha bastante a gente que está no trabalho. Funcionários de uma empresa terceirizada da Eco 101, concessionária que administra a rodovia, realizam a manutenção em dois vãos danificados. Por conta da dilatação, as borrachas dos apoios foram trocadas. Segundo um dos funcionários que não quis gravar a entrevista, essa é uma obra de manutenção preventiva para que a estrutura da ponte não seja prejudicada. Devido às obras de reparo aqui na ponte Joaquim Calmão, os motoristas terão de ter paciência, já que a interdição deste lado da pista vai durar até o final da tarde dessa quarta-feira. Durante os dois dias de obras, o tráfego de veículos no local será no sistema de par e siga. É isso aí. Daqui a pouco de volta, eu quero trazer agora informações dando um giro pelo Estado também. Aqui é assim, o Ronda é um programa local-regional. Ele dá todas as informações de Linhares? Claro que sim. Agora também dá informações de São Mateus, de Colatina. Daqui a pouco, nós vamos dar um giro pelo Estado. Segura aí. De volta com o Ronda. Olha, em Cachoeiro de Itapemirim, a população ficou meio que amedrontada com um caso de uma morte de um assaltante que tentou agir na região dentro de um ônibus, não é? Ele tentou agir dentro de um ônibus local, mas aí acabou sendo morto. É aquela história, o cara vive do crime. De repente, os efeitos de viver do crime, acontece isso aí, ó. Põe no ar. O crime aconteceu na rodovia João de Deus Madureira, que liga Cachoeiro à Vargem Alta. Miguel Arcângelo Ferrares, de 47 anos, residente em Vargem Alta, reagiu ao assalto, levou um tiro e morreu dentro do coletivo. Um outro disparo atingiu uma mulher de 50 anos na perna. Era por volta das 16 horas quando o coletivo com 60 passageiros parou exatamente aqui, neste ponto. E três indivíduos entraram no ônibus como passageiros normais. A cerca de 200 metros, o assalto foi anunciado e eles começaram a saquear os passageiros. Depois de saquearem alguns passageiros, os bandidos fugiram em direção ao bairro Vilagem da Luz. Segundo o delegado de frente das investigações, os bandidos foram muito agressivos e as investigações estão em andamento. A polícia já de ontem, imediatamente, começou já as investigações. Policiais da Delegacia Patrimonial estiveram no local. Estamos em fase de recolher filmagens a fim de identificar os autores e já foram ouvidas algumas testemunhas. Esperamos em breve estar dando uma resposta e prendendo e elucidando esse crime. Nossa equipe tentou falar com a empresa de ônibus, mas ninguém quis comentar sobre o assunto. A mulher ferida na perna, identificada como Valdina Maria Raveira, foi levada para Santa Casa de Misericórdia e passa bem. Um crime considerado de grande gravidade pela polícia. As informações são muito prematuras, mas dão conta de uma agressividade, sim, e de elementos armados, três elementos. Agora, só realmente, no decorrer das investigações, a gente vai poder concluir e finalizar aí como é que foi a dinâmica do evento. Quem tiver alguma informação só para frisar, o que pode fazer? Um oito um, a gente conta com a colaboração da população, pode ligar, o anonimato é garantido e a gente aguarda e dar uma resposta em breve. E atenção, a polícia militar deteve agora há pouco um suspeito de ter participado desse assalto, um menor de 16 anos. E uma operação realizada pela polícia civil em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal na manhã desta segunda-feira na BR-101, no trevo de Apiacá, próxima divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro, levou à prisão do suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim. Foram apreendidos 26 quilos de maconha que estavam divididos em 13 tabletes e viam do Rio de Janeiro para Cachoeiro. Davi Gulo, de 36 anos, morador do bairro Zumbi, estava sendo investigado desde o mês de janeiro. Em quatro ações da polícia realizadas entre o final de abril a maio no Espírito Santo e no Paraná, foram apreendidos cerca de 200 quilos de drogas que seriam distribuídos em Cachoeiro e região. A maior apreensão de entorpecentes que viria para Cachoeiro ocorreu no último dia 24 em uma ação de rotina no Paraná. A droga foi localizada em meio a uma carga de carnes dentro de um caminhão frigorífico. Segundo a polícia, Davi agia com descrição há cerca de 10 anos na região. Ele evitava contato com as drogas e contatos telefônicos para não levantar suspeitas. A droga chamada de ouro verde em conversas telefônicas interceptadas pela polícia durante as investigações tinha um alto valor comercial. Cada quilo chegava a custar 2.500 reais e um sítio na zona rural no distrito de São Vicente era o local onde os traficantes escondiam e faziam dali o ponto de distribuição dos entorpecentes por toda a região. No esconderijo foram encontradas mais drogas e munições que estavam enterradas. Na casa do traficante no bairro Zumbi a polícia apreendeu dois veículos e uma moto. Na operação foram presos também Gilmar de Assis e Matheus Piace de Almeida ambos 29 anos. Gulo foi preso uma vez por tráfico de drogas mas acabou inocentado pela justiça. O único processo que respondeu foi por porte ilegal de armas. E aliás eu quero lembrar que Cachoeiro de Itapemirim é sim um município que apresenta muita violência. A gente não fala muito de Cachoeiro está lá no sul mas é um município potencializador tem crescido muito e tem apresentado esse boom de crescimento que toda a cidade apresenta. Começou a crescer aí vem criminalidade aí vem um monte de coisa problemas sociais vira seguramente um problemão gigante e é o que está acontecendo também em Cachoeiro de Itapemirim. Agora em São Mateus o problema lá também é no trânsito trechos perigosos que causam insegurança nos motoristas que passam pela região. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Transitar pela Otovarino Duarte Santos entre o centro e o balneário de Guriri em São Mateus no norte do Espírito Santo pode ser uma aventura e tanto. Tudo pelo show de responsabilidade cometido pelos condutores de veículos e não é difícil flagrar os infratores. Em pouco tempo as imagens de Patrick Gomes falam por si. Logo de início ultrapassagens em local proibido e em uma subida no bairro Areinha Pedra d'Água no sentido Sernambi. Até a nossa unidade móvel foi ultrapassada neste trecho. Um pouco mais à frente perto do hospital Roberto Silvares mais imprudência. Repare que o motociclista solta as mãos do guidom para colocar um óculos e é ultrapassado também em local proibido. Será que o mototaxista mudou de ideia porque estávamos lá? Talvez sim, talvez não. Só que alguns não estavam nem aí. Repare que nós estamos num ponto onde existe uma placa de proibição para conversão à esquerda. Mas nem as câmeras, nem as lentes da rede SIM fazem com que os condutores de veículo obedeçam à sinalização. E a ciclovia não seria para ciclistas? E o que será que esse motorista pensou para dirigir em local que serve para pedalar? Então é isso, não é só lá não, não é só em São Mateus, não. Em Conceição da Barra, chegando ali em Conceição da Barra também, na altura de Pedro Canário, tem trechos ali onde os motoristas ultrapassam em locais perigosíssimos. E aí eu não poderia deixar de lembrar esse trecho do quilômetro 10, aliás, do quilômetro 125 ao 110, já que é decrescente, não é? Ao norte do estado, o quilômetro 125 ao 110 em Soretama, onde em 24 horas, há 20 dias atrás, eu noticiei aqui que aconteceram pelo menos sete mortes no trânsito, ultrapassagem devida, muita gente se aproveitando da pista que é boa, mas aí imprimem a alta velocidade. O resultado é o que nós estamos falando aqui. Gente, o Honda fica por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, amanhã, o negócio é o seguinte, às 11h30 eu estarei de volta, se o nosso sublime Deus permitir. Um abraço, até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.